Oh, tô aqui no espelho. Olá, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai lá mais um vlog. Hoje é domingo, a gente tá arrumando a casa, quando a gente tá em casa, a gente aproveita pra fazer coisas que eu não consigo fazer sozinha. Aí fomos lá fora, na rua, né, na avenida, compramos algumas coisas de plástico aqui pra casa, copo de plástico aqui em casa. Tem sempre que tá comprando copo de plástico, porque ele quebra fácil, né, mas não tem problema em ser de plástico. Então a gente não usa vidro, por causa dos meninos, mas por causa do Luíde. Então a gente tem sempre que tá repondo os copos de plástico, de beber água, de beber suco. Então a gente comprou um copo pra cada. Não compramos pro Luíde, porque o Luíde já tem um copo. Quando eu for lá pra cozinha, Zéia terminar de organizar, que ele tá ajeitando lá a sapateira, aí eu mostro. Eu comprei uma coisa pra pretinha, eu vou te mostrar, peraí. Ah, por favor, já vai deixando teu joinha, não esquece. Agora no início, é muito importante o joinha pro nosso canal crescer, pra você compartilhar. Então deixa o joinha e já se inscreve no canal pra fazer parte da família, se ainda não for inscrita. Agora bora ver o que eu comprei pra pretinha. Pra quem não sabe, pretinha é a nossa cadelinha. Então vamos lá ver. Cuida! Olha só, eu comprei um pratinho de comida. Ela tinha separado, né? Ela tinha um pratinho pra comida e um pratinho pra água. Só que sempre ela ficava com sede, tinha que ficar repondo água. Estou distante, porque ela bebe muita água. Então a gente viu isso aqui, ó, eu achei bem legal. Aqui bota ração, que ela já comeu. E aqui bota água. Aí aqui você bota uma garrafa de água. E toda hora essa água fica derramando aqui dentro, sem molhar, sem nada. Então fica sem preocupar a gente o dia todo, que ela vai beber água. Aí quando essa garrafa aqui acabar, a gente repõe a água pra ela ficar bebendo. Eu acho que foi 7 reais esse conjuntinho aqui. É uma vasilha só. Ela achou bem bonitinha, compramos rosa. Porque ela é uma cachorrinha, né? Então compramos rosa. Aí eu também aproveitei, hoje tava arrumando aqui meu quarto, organizei aqui o meu armário. Dobrei aqueles panos, limpei tudo, tirei tudo do lugar pra arrumar. Aqui eu deixei os produtos que a gente mais usa. Aqui é pra tirar maquiagem, aqui é o desodorante. Eu tô amando esse desodorante aqui, ó. Ele é boticário. E ele é assim, ele é um roll-on. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Ó. Tem um cabelo aqui. Ele é um roll-on assim, ó. Aí sai... Porque aqueles outros sprays, eu peguei alergia. Me dava uma coceira no sovaco horrível. Aí agora eu tô usando esse aqui. Eu também já usei o da Natura. É muito bom. É porque eu fui comprar da irmã. A irmã aqui de baixo, né? Que eu sempre compro ela. Aí não tinha da Natura, mas tinha esse da Boticário. Aí eu comprei. Dá o mesmo efeito. Eu gostei. Mas eu também tenho o da Natura, que é muito bom. Aqui é o negócio do Luíde. Só que acabou. Aí eu guardei. É... Só as embalagens. Porque essa embalagem aqui é super cara. Aí eu guardei. Quando der, eu compro de novo. É só o refil, né? Porque como eu já tenho a embalagem, depois eu compro só o refil. É... Aí tem aqui o creme de cabelo. Aqui é um talco. Meus pincéis. Maquiagem. Oi, amor. Diga oi pro vlog. Tá gripado. Tá gripado. O que foi? O que foi? Tô aqui, ó. O cara é todo gripado. Aí eu já arrumei as maquiagens novas. Ó. Botei direitinho aqui. Tudo ajeitadinho. Oi, amor. Suco? 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 Tá, vou lá contigo. Pronto. Depois eu volto por aqui. Essas roupas eu já tinha arrumado. Arrumei só aqui embaixo. Bora lavar o que esse menino quer. Bora lavar. Arrumei aqui também, ó. Tá só o negócio do aerosol pra eles tomarem. E é isso. Meu quarto tá ajeitado. Na bunda. Vai tomar ajeção. Ai, ai, ai. Vamos começar mais um vlog domingo. Uau. Arrumando a casa. E tem gente que tá gripado. O Berg pegou resfriado. Passou pra Bela. Passou pro Luíde. E agora todo mundo tem que tomar aerosol. O Berg já ficou bom, né, Berg? Não. Não. O Berg também ficou com o Berg. Pra dor de cabeça. Não. E esse aqui é o pra gripe. Ganhamos um calendário. Na bolinha. E vamos guardar os remédios. E essa agulha aqui, né? Essa agulha aqui é pra fazer a lavagem nasal. Pra lavar o nariz. Essa é a agulha, tá, gente? É, pra lavar o nariz. Bota soro. E bota no nariz. Bora. Tinha acabado o sabão. Comprei sabão. Pra que boa também. Sabão aqui é muito melhor porque dura mais tempo. Aí eu coloco numa vasilha menor. E vou usando durante o mês. Quer água? Quer água? Peraí, viu? Olha só como ficou bom. Lembra que era aqui esse espaço todinho. Agora é só aqui. Tava muito, muito cheio. Muita informação. Aí o Isaías tirou a madeira e fez isso aqui, ó. Ficou bem melhor agora. Aqui é onde a gente estende as roupas, né? Uma parte das roupas. Tem que estender. Tem que lavar um bocado de roupa suja. Porque o sabão tinha acabado. Aí eu comprei hoje. Ó, esse aqui é pra estender. E tem um monte de coisa pra fazer. Ali é o balde também que eu comprei. De roupa suja. Pra colocar as roupas que vai sujando. Comprei coisas úteis. Eu nem mostrei na loja porque eu não levei o celular. É, continuando das comprinhas. Eu comprei esse negócio aqui, ó. Faz tempo que eu precisava. Pra repor os produtos de limpeza. E agora eu tenho. Aí eu tava falando pra você, né? Comprei aquele negócio ali pra colocar as roupas sujas. Porque aquele outro balde tava muito pequeno. Agora ficou bem melhor. É, o Zaias colocou a máquina de novo aqui. A máquina tava naquela parede. Mas tava muito feio. É o espaço, né? Tá muito reduzido. Então a gente tem que ir ajeitando. Aí como eu tava falando. Acho que eu já mostrei, né? Esse cantinho aqui. E eu vou agora repor o sabão de lavar a louça. Que já tinha esvaziado. Aqui eu coloquei que boa. Aí quando tá muito sujo. Eu passo uma que boa e limpa bem. Fica bem novinho, ó. Tem arroz aqui. Tô fazendo batata. Vou lavar essas bolsas pra gente almoçar. O Zaias foi lá embaixo com... Ah, comprei esse aqui também, ó. Ó, o Otava Velho já. Que eu comprei... Acho que nem foi aqui nessa casa. Foi na outra. Aí a gente comprou esse aqui, rosinha. Depois eu vou comprar uma lixeira. Que eu vi lá. Mas tava, assim, bem salgadinho o preço. Então eu não comprei dessa vez. Mas eu amei, ó. Então é isso. Acho que eu não comprei mais nada não. Foi só isso mesmo. Foi isso aqui. Isso ali. E a lixeira. A lixeira não. A coisa de... Esse aqui, né? O negócio aqui que eu esqueci o nome agora. Cesto. Cesto. E o negócio da pretinha. Ah, os copos que eu falei, né, ó. Compramos esses copos aqui, ó. E compramos um de cada cor. É... Um pra mim. Um pro Berg, pra Bela. Um pro papai. Que é a minha xícara. O do Luíde nós não compramos porque... Cadê o copo do Luíde? Não tá por aqui. Depois você vai... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, o copo do Luíde é esse. Esse copo aqui é a gente que fabrica. Se alguém quiser fazer encomenda. Ele é um copo. Ele não é de porcelana. Mas a gente faz personalizado. É um copo de criança. Então ele pode... Ele pode... Então, esse é o do Luíde. Que a gente fez personalizado. E esses aqui são os nossos agora. Aí eu vou terminar aqui de lavar as louças. Terminei de arrumar as fradas do Luíde. Ainda tem duas que estão... Pra secar. Porque não secaram direito. Aí já arrumei essas aqui, ó. Já deixo assim, arrumadas... Pra uso. São fradas ecológicas. Se você é novo aqui no canal. E não conhecia. É... Ele usa... A gente lava e usa de novo. Ele usa desde recém-nascido. Essas fraldas. Ele nunca usou... Por muito tempo. A fralda descartável. Ele usou poucas vezes. Tipo, poucos meses mesmo. Assim, recém-nascido. E já passou a usar ecológica. E a gente só usa ela desde então. Elas são reguláveis. Então, cabe do bebê desde recém-nascido. Até a idade do Luíde, né? Ainda cabe. Ainda fica frouxa. Agora o Luíde com dois anos e meio, né? Quase três anos. Ele faz três anos em abril. O Luíde ainda não desfraudou à noite. Durante o dia ele faz xixi no banheiro. E cocô no meio da casa. Vou aparecer aqui. Tô toda bagunçada. Não podia acabar lá ainda. Acabei de tomar banho. Lavei o banheiro. Eu recebi pergunta de uma amiga sobre o desfraude. A amiga fala sobre o desfraude do Luíde. Então, não gravei ainda um vídeo só sobre o desfraude. Porque ele ainda não desfraudou totalmente. Ele não usa fralda durante o dia há bastante tempo. Eu fui ensinando o Luíde a fazer xixi no banheiro. Mas o cocô ele ainda não adaptou no banheiro. Tentei pinico. Ele não quis o pinico. Então, ele faz ainda pela casa. Tem que limpar. Então, a gente tem que esperar e ter paciência. Como mãe de três, já passei por isso duas vezes. Então, não tem bicho de sete cabeças. A gente vai vivendo. E a fralda ele ainda usa à noite. Ontem à noite foi uma doidice. Assim, uma loucura. Assim, uma loucura, né? Porque acabou o sabão de lavar roupa. E eu não tinha nenhuma fralda lavada ontem, né? Então, ele dormiu sem fralda. Fez xixi em cima do travesseiro. Não fez na cama. Fez em cima do travesseiro. Aí, eu precisei trocar. Ficar olhando. Pra que se ele fosse fazer xixi, eu levasse no banheiro. Foi uma noite daquelas. Mas passou. Então, ele ainda faz xixi dormindo, né? Durante a noite. Mas, durante o dia, ele já sente vontade. Já corre no banheiro. Faz xixi no banheiro. Ainda suja o calção. Ele é bebê, né? Ele ainda é um bebê. Então, é um processo. Como eu falei, não vai crescer fazendo cocô na calça, né? Vai dar certo. Então, não temos pressa. Vamos vivendo um dia de cada vez. É uma fase, né? Vou guardar aqui essas fraldas. Agora, eu vou começar a engomar as roupas do culto. Hoje, eu vou com a mesma roupa da semana passada. Mas, eu vou em outra igreja. Então, não tem problema repetir roupa, né? Mesmo que fosse a mesma igreja. A gente repete roupa que a gente usa o que tem. Eu tô bem, assim, bem... Bem necessitada de roupa. Tirei tudo, né? Limpei meu guarda-roupa. Mostrei nos últimos vlogs. Tô precisando de roupa. Mas, vai dar certo. Por enquanto, a gente usa as que tem, dando glória a Deus, né? Vamos lá? Agora, eu vou arrumar aqui. E, mais tarde, eu apareço no vlog. Cuida! Voltei pra finalizar esse vlog. É... Nem terminei de vlogar, né? Na hora de ir pro culto. Porque é uma correria sempre. A gente arrumar os meninos e se arrumar. Aí, eu acabei não voltando. Não levei o celular hoje pra igreja. Porque a gente foi em outra igreja hoje. Nós estávamos, até hoje, né? Nós estávamos visitando a igreja. Desde que nós chegamos aqui no apartamento. Nós não estávamos congregando. A gente estava orando bastante. É... Pra gente congregar. Não é uma decisão fácil. É... Congregar numa igreja é muita responsabilidade, né? Pela nossa família. A gente pensa muito nos nossos filhos. É... Em aproximá-los de Deus. Em aproximá-los de pessoas. Que vivem no mesmo propósito que nós, né? Que é servir a Deus. Então, a gente orou bastante. Antes de tomar essa decisão. Que é congregar nessa igreja. A gente foi em outra igreja. Estávamos até decididos a ficar. Só que nós não sentimos, assim, né? Nós não tivemos... Nós queríamos ficar. Mas não... Não... Não estava... Faltava um pingo no ir, sabe? E hoje, assim, foi decisivo pra gente. Meu Deus. Meu Deus. Como Deus falou com a nossa família hoje. Como foi, assim, forte. Como foi forte. O culto inteiro. Deus falou conosco. Desde os louvores. Desde o... O primeiro louvor, quando a gente estava chegando. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Aí, no final, pra fechar. O pregador louva uma canção que é muito forte na minha vida. Que me marcou muito. Quem já leu os capítulos do meu livro, que está no site, vai entender. Que é uma música... Um louvor, né? Uma música do Lázaro. Que é muito forte a letra. E que Deus falava muito comigo no início do nosso casamento, né? Eu me perguntava muito a Deus. Por que que Ele me queria? Por que que... E esse louvor fala muito sobre isso, né? Por que me resgatou? Por que... Aí dizia assim... Filho, eu quero tanto... Enxugar teu pranto... Te fazer só meu... Filho, eu quero ser teu Deus... E esse louvor, naquela época, era muito forte. Quando eu estava grávida do Berg. Eu chorava, eu só chorava, eu só chorava. E eu chorava ouvindo essa canção que dizia, né? Que Deus tinha algo na minha vida. E eu olho hoje pro que o Senhor tem feito. Não falo de coisas materiais, sabe? Eu não falo... Ô, Berg, vai pra lá, filha. Eu não falo de coisas, de uma casa, de um carro, de um emprego. Não, eu falo a minha vida espiritual, sabe? Antes eu não tinha rumo na vida. A pretinha tá aqui, fazendo carinho nela. Eu não tinha rumo na vida. Quando eu casei, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não imaginava que Deus me amasse tanto. E hoje eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Eu vejo o agir de Deus dentro de mim. Me alegrando, me fortalecendo. Me animando. E isso é o mais importante, né? Não é aquilo que nós temos. Mas a presença de Deus que nos preenche. Porque não adianta a gente ter coisas e viver triste. E a nossa vida sem Deus, ela é vazia. Então eu me sinto preenchida pela presença do Senhor. E foi muito, muito abençoado aquele culto. Muito abençoado. E nós não nos apresentamos hoje, mas nós decidimos, né? Vínhamos conversando, andando. A nossa família toda, né? Nossas filhas. E muito alegrados, muito gratos ao Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Tem nos fortalecido. Então eu finalizo esse vlog com muita gratidão por esse dia. Por esse domingo que vai ficar marcado na nossa vida. O Senhor nos renovou. Eu vinha conversando, né? E ia dizendo para os meninos. Eu gosto mais da volta do que da ida. Porque não é fácil, né? A gente ir andando e carregando o Luíde. É uma luta, né? Não é fácil você ir para a igreja, né? É uma renúncia ali. Você deixa o conforto da sua casa. Você deixa a sua cama, sua TV, sua geladeira. Sua vida aqui. Você deixa tudo e levanta para ir adorar a Deus lá na igreja, né? A gente adora a Deus em casa. Mas quando a gente deixa a nossa casa para ir para um lugar. Congregar com os irmãos. É uma renúncia. Eu renuncio à minha vontade para fazer a vontade de Deus. E ia dizendo para os meninos. Eu gosto mais da volta. E o Berlio dizia. É, mamãe. Eu gosto mais da volta. Que a gente vem revigorado. E a gente ouvir isso do nosso filho é muito grato, né? Muito gratificante. Você saber que seu filho vai para a igreja e ele é revigorado. E é isso que eu sinto, né? Que a gente vem mais forte para mais uma semana. Não estamos indo para a igreja na semana ainda. Porque o Isaías já chega depois de sete horas, cansado. E para ir andando é distante. Não é perto, né? Mas a gente vai no domingo e volta revigorado. Eu creio que Deus tem um tempo de tudo. E que na hora certa o nosso transporte vai chegar. E a gente vai poder ser mais presente na igreja. Porque é muito importante congregar, tá? Não procura a igreja mais próxima de você. Mas procura a igreja que te aproxima de Deus. Eu finalizo por aqui. Já falei um bocado com vocês. Se deixar eu continuo falando. Que é muito bom falar sobre Jesus. É muito bom compartilhar. E eu finalizo por aqui. Se você gostou desse vlog, deixe seu joinha. Comenta aqui embaixo se você tem congregado. Como é que tá na tua cidade. Eu sei que nós estamos em um momento de transição, né? A igreja lá, todo mundo é bem separado. Todo mundo de máscara. Tem um álcool em gel. É um momento diferente, né? Mas nós não podemos deixar de congregar. Se você na sua igreja já tá tendo culto, não deixe de congregar. Vá com todos os cuidados. E congregue. Não precisa abraçar o irmão no momento. Nem apertar a mão do irmão. Ele só faz de longe. Mas não deixe de congregar. Porque é muito importante termos essa comunhão com os irmãos. Termos um pastor. Termos pastoreados. Pastoreados. Isso é indispensável, tá bom? E a gente se vê por aqui nos próximos vlogs. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.